O Ministério Público vai recorrer de decisão que autorizou Susanne von Richthofen a sair da cadeia. Condenado pela morte dos pais em 2002, saiu do presídio de Tremembé na quarta-feira, dia 11. Susanne von Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais em 2022. O Ministério Público de São Paulo, MP, vai recorrer da decisão que autorizou Susanne von Richthofen a sair da cadeia. A informação foi confirmada pelo próprio órgão ao site da Jovem Pan nesta quinta-feira, dia 12. O caso está sob sigilo. Ela foi solta na última quarta-feira, dia 11, no presídio do Tremembé do interior de São Paulo. A decisão de tirá-la do presídio partiu da segunda vara de execuções criminais de Itaubaté. Ela foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão pelo assinado dos pais. Banfleit e Marisa von Richthofen em 2002, o caso chocou o país na época quando ela tinha apenas 19 anos. A reideira dos homens também foram presos por participação do crime. Daniel e Christian, as irmãs e os irmãos cravinhos, as vítimas foram mortas a paulada. Os três confessaram que planejaram matar as vítimas e foram presas. Susanne conquistou o regime semiaberto em 2015 e começou a ter permissão para deixar a cadeia em saídas temporárias, que dá direito a sete dias de liberdade. A primeira vez que Susanne usou o benefício foi em março de 2016, na saída de Páscoa. Ela também saiu do presídio em outras duas oportunidades. A última foi em setembro do ano passado. A segunda foi em setembro do ano passado.